oi turma tudo bem e aí turma voltamos vamos trazer para vocês uma opção de restaurante de restaurante aqui em santos mas restaurante de carnes quem gosta de carne aí carnívoro então aqui é uma parrilha né restaurante para meio parrilha que a gente viu aqui é parrilha a gente vai mostrar para vocês o restaurante ele fica aqui em santos a gente vai colocar o endereço para vocês tem duas unidades aqui na frente tem o de hambúrguer aonde a gente está o restaurante parrilha deles que como é o nome é bom bife bom bife aqui ó restaurante bom bife é isso aí a parrilha bom bife então esse restaurante ele começou ele não era restaurante restaurante é mais recente o estabelecimento ele começou como um açougue há muitos anos aqui bem conhecido aqui em santos e ele é youtuber ele é mais youtuber do que churrasqueiro dia mas ele é bastante famoso é o netão né do churrasco ele tem bastante seguidores né só me lembra de seguidores e também ele abriu franquias então tem em são paulo também ele tem já linha de produtos em parceria com a cp essas coisas então ele tem bastante coisas aqui do lado da parrilha desse restaurante tem também uma lojinha aqui tá vendo ó onde a gente tá aqui ó o açougue dele principal vir aqui um pouquinho amor para ele mostrar para eles fica não sei se dá pra ver aqui ó aqui é o restaurante ali começou que era da família era ele foi embora isso aí ele comprou do tio dele e aí ele engajou no sucesso na nossa e aí a divulgação do canal do youtube ajudou para ele crescer o nome dele e hoje em dia tem esse restaurante aí bem legal que a gente vai conhecer e outra unidade dele que é de hambúrguer especializadas em hambúrguer é aqui ó mostra aí amor como aqui ó é do outro lado da rua né é só atravessar a rua então vamos lá vamos lá vamos ver se é bom mesmo vamos comer e aí Tchau, tchau. Olá, turma. Essas aqui são as entradas. A gente pediu esse pão de alho. Esse pão de alho deles aqui é feito com um pão de cará, que é um pão tradicional aqui de Santos, tá? Então vamos provar pra ver se é bom, né amor? Essa diferença aqui deles. E a gente pediu também pra provar essa coxinha de cupim, que é sem massa. O steak tartar deles também é diferente porque é defumado, mas a gente não vai. Aqui são os acompanhamentos. E os molhinhos. E os acompanhamentos nós pedimos um mac and cheese. Aqui são os cortes, então baby beef, um chorizo, um ancho, fraldinha, picanha. A gente vai de flat iron, que é a segunda carne mais macia do boi, tá ok? A gente pediu tudo ao ponto, porque algumas carnes a gente tem que se pedir ponto mais já estraga. Tem que ser realmente ponto menos, ponto é o máximo, tá? Então tem o steak, tem... Aí vai ter os dry aids, que a gente vai mostrar ali pra vocês, que tem bastante coisa de dry aid. O aguil, a gente pediu um aguil de assado de tiras. Que o aguil é uma espécie de gado, que ele tem uma maciez, porque eles... Geralmente faz o boi não andar, sabe? Então ele não tem muito músculo, tem mais gordura, entreada na... Ele é bem marmorizado. Então a gente pediu isso aqui também no ponto. Aqui a gente já tem a picanha. Picanha família, tamanho grandão, porque aqui a gente tem a picanha normal, tá vendo? Aqui tem uma picanha família. Essas porções aqui, eles já falaram que é pra quando vem com três a mais pessoas, né amor? Porque ela falou que já são maiores, né? Então já vem até com acompanhamento. É um prato feito já. E aqui também tem os kids. Porque eles também pensam nos kids. Agora aqui são os coquetais, os drinks. Isso aqui é o que a gente tá filmando hoje aqui. Tá em outubro de 24, com todos os preços. Eu não sei se isso aqui vai mudar ou não. Obrigada. Obrigada. Comidas. After dinner. Então aqui eles já colocam na frente a nacionalidade, tá vendo, turma? Espanhol, argentino, chileno. Interessante. E aqui são as sobremesas. Não. Essa aqui é o carro-chefe da casa que a gente vai pedir também, tá bom? Taça de sorvete, brown e três leites. E já chegaram as nossas entradas. É o cheiro bom. Então a gente pediu... Deixa eu tirar aqui. Aqui eles servem em KS. Sabe uma coisa interessante que eu descobri? Já vou contar pra vocês a história da KS. KS? Então aqui é o trio de coxinha de cupim, né amor? São três sem massa. E aqui é o pãozinho de alho e o pão de cará. Vamos ver o pãozinho. Bem macio. Hum, ó, foi macio. Vamos provar aqui. Vamos ver como é que tá. Vamos provar agora o pãozinho de cará. Nossa. O gostinho ainda é fumado, né? Ele é muito cremoso. Tem um creme de queijo com alho. Muito, 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 muito bom. E esse queijo, essa fatia de queijo, em cima fez uma crostinha, ficou muito boa, né? Pão de alho recomendadíssimo. Ó. O que que tu achou do pão de alho? Olha, começou muito bem, viu? Pé direito. Sensacional, né? Muito, muito gostoso. O sabor é diferenciado, né? E a maciez do pão também, muito bom. Eu acho que esse o segredo desse pão de cará, porque o pão de cará que não conhece aquele santo, isso é uma tradição, é um pão bem macio. Parece um brioche. É, isso que eu tô tentando lembrar alguma coisa pra poder indicar pra ele. Tá muito macio, né? É bem recheado, né? Bem recheado. Muito bom. Agora a gente vai provar a... Rostinha de cupim. Cupim sem massa, né? É. A gente tá aqui numa terça-feira e o lugar tá cheio. Eu pensei que ainda tá tão cheio. Faz sucesso aqui, tá cheio. Tá cheio. Depois a gente vai mostrar pra vocês. E a gente é o assomio aqui do lado. É. Hummm. Vamos ver como é que tá isso aí. Olha, eu já fiz um croque, hein? Tá bom? Olha lá, turma. Tem bastante, bastante carne aqui. E é bem crocante. E aí, o que achou? Primeiro eu achei que ia ser pouco, né? Vim três coxinhas só, né? Só que aí eu achei que veio demais até, né? Porque é bem pesada. E bem recheada também, né? Bem recheada, né? Bastante carne. É só carne, na verdade, né? Só carne e a massinha. Muito, muito crocante. Bem crocante. Gostosa. O sabor, como a gente comeu o pão de alho primeiro. O pão de alho tem bastante sabor, né? De alho. Eu achei o moço da coxinha em relação ao pão de alho. Eu achei que ficou mais suave, sabe? É, perdeu um pouquinho de sabor. É, apagou. Porque eles não recomendaram que a gente comesse uma ou outra em primeiro lugar. Era melhorar a coxinha primeiro, né? Eu acho que sim, porque você vai começar a abrir o paladar com ela, né? Isso. Só que eu achei que faltou um creme. É, veio um molhinho embaixo, mas parecia manteiga, né? Um molhinho. É, eu provei ele. Não tem gosto de nada. Acho que é só pra segurar a coxinha. É. Podia ter um molhinho, né? É. Algum creminho desse? Um creminho de queijo, acho que ia ser uma boa, né? É, um aioli, alguma coisa assim. É, como esperavam, ver o que eles vão mandar pra gente primeiro. Porque agora a gente pediu as carnes. Depois desse ano, a gente vai ver se a gente vai ter barriga pra comer uma sobremesa, né? É, eu já tô satisfeita. Açaí iria daqui agora. Só pra entrada. E uma coisa interessante é que eles servem coca. E a coca são em garrafas. São essas coquinhas. Sabe essas garrafas de vidro antiga? Que é conhecida como KS. Você sabe por que KS? Sabe, meu amor? O que significa KS? Nem que eu não sei. Você sabe? É, chamam de King Size. Porque antigamente, quando lançaram essas cocas, é quando eles tinham aquelas cocas pequenininhas. Então, essa aqui eram as King Size, que eram os tamanhos grandes. E aí, até hoje, muita gente só gosta dessa. Falou, não, eu quero uma KS. Que quer em bar, algum lugar que tem KS. Que não quer lata. Porque acha que tem mais gás nessas cocas. São, acham que são mais saborosas. Eu acho não igual que a gente tome em casa, que é a retornada. A retornada. Eu acho a mesma coisa. Mas tem gente que tem essa... Essa crença. É. E é afim. Eu falo assim, não, eu só quero se for uma KS. Mas é interessante. Mas é mais difícil, né? É bem difícil achá-la. Encheu do nada aqui o restaurante. Pra uma terça-feira, eu tô impressionada com o movimento. Aqui dentro, dessa unidade que a gente tá, que é o restaurante, tem uma sogra ali no mercado. E aqui você vai mostrar. Vai. Então, aqui você vê, todos os dry ages estão expostos aqui. Que a maturação delas é de 30 a 120 dias. Então, a carne estão aqui maturando numa vitrine. É um ambiente agradável, né? Que fica com bastante som, porque as pessoas estão conversando e tal. E dá um pouquinho de eco. Mas é um ambiente bem bonito. Mas não é tão barulhento. Eu achei que a acústica é boa daqui, apesar de ser tudo de vidro, né? É. A gente veio aqui porque a gente queria conhecer. A gente nunca tinha vindo. E aí, como ela tem uma promoção chamada Restaurante Week, tem os menus fechados. E com preço, assim, promocional. A gente ia até fazer esse menu, que tem o de almoço e tem o de jantar. Mas... Eu até perguntei pra moça se esses pratos do Restaurante Week teriam regularmente, mas não tem. Aí não ia ser interessante pra mostrar pra vocês, né? Que é a entrada principal e sobremesa, né? O Restaurante Week é uma promoção que tem vários restaurantes que você come a um preço promocional pra ir conhecer no restaurante, né? Tem São Paulo, tem Santos. Sim, é. Aqui a gente tá dentro do Restaurante Week, nesse período aqui da Baixada Santista. Então tem restaurantes de Santos, vários. E restaurantes de Guarujá também. Hoje é dia 7, né? 7 de outubro. 8. 8. 8 de outubro. 8 de outubro e vai até 13 de outubro. Então já tá acabando. Olha lá, turma. Aqui é o filé de tiras do Wagyu. Assado de tiras. Aqui é o assado de tiras do Wagyu. Aqui é o Mc&cheese. E aqui é o... Flat Iron. Flat Iron. É, a promoção Iron. Então é Flat Iron. Então vamos provar aqui, né? Tá todos no ponto, tá vendo? É o cheiro bom, hein? É o limite que eles falam que dá pra cozinhar, senão estraga o sabor da carne, né? Se deixa mais do que isso, acaba estragando a carne, que ela endurece, perde a suculência e tá mais pra jogar no lixo do que pra comer. Exatamente. Perde a... A gente não é muito fã de carne viva, né? É. Carne vermelha, assim. Então, mas só que esse tipo de carne, que ela é mais nobre, macia, ela é pra ser comida assim. Então ela tá no limite do assado, né? É. Mostrou a... É bom, é... Dá pra sentir a gordura. Eu tirei um pedacinho de gordura, mas ela é bem marmorizada, né? Uhum. Marmoreio. Marmoreio, é. Mas é marmorizada, tá certo. É. Um sabor gostoso. Não é o tipo de carne que eu tô acostumada a comer, né? Porque a gente come filé mignon, sem gordura, assim. A gente come mais carne sem gordura. O que você achou? Gostei. Gostoso. Muito boa, muito saborosa. Mas eu esperava ela um pouco mais macia. Eu achei que tá com uma fibra, né? É. Não achava tão macia assim. É. Vamos provar o... O flat iron. Que esse fala que a carne se não vai caber mais macia do boi, então... É bom. Muito boa. Mas é muito saborosa. O sabor da carne é muito bom. Entende? Eu acho que ela prima pelo sabor e não pela macia. Eu acho que deve ser isso. É, ela tá macia. Só que eu achei que ela tá... Que é a fibra, né? Da carne. Sim. Com a gordura. Porque também pode ser a parte do boi dessa, né? Que a gente pegou... É, a de tira, né? A de tira. A gente não pegou um ancho, né? É. Que aí poderia ser uma parte mais nobre e mais macia. Mas não tem mais macia. Enquanto isso, eu vou provar o mac and cheese. Mas, eu não esperava mais. Eu achei gostoso. É que eu não sou muito fã de mac and cheese. Gostoso. Pegar um pedação. Porque o queijo fez uma crosta muito grande, né? É gostoso. São sabores fortes, né? São. Talvez precisasse ter algo mais suave para fazer o queijo. É que esse queijo de cima da crostinha é bem forte. É. Parece um... Não parmesão, mas parece. Eu acho que deve ser um parmesão. É gostoso, mas eu acho que poderia ser pedido também um purê de abóbora. É, tem um purê que a gente ficou na dúvida. Aquela de cabochá, né? No forno. Na churrasqueira, né? É uma suavizada, sabe? É. Sabor de sorte. Vamos provar agora o iron... Não, flat iron. É. Vamos... A degustação dele. É melhor, né? Esse é o tipo de carne que eu gosto. É. Maciês. Saborosa. Bem macia. A outra é bem fibrosa, né? Parece uma... Não é. Mas parece uma picanha muito molinha. Esse aqui. Esse aqui. É. Muito bom. Parece do filé mignon, né? É. Só que é o que ele falou, né? Porque o filé mignon, a gente não pode fazer ele na churrasqueira. Isso. É uma carne pra molho. Esse aqui é como se... A macês do filé mignon, mas pra churrasqueira. É. É o filé mignon de churrasqueira. Pronto. Né? Uma definição. Eu não conhecia esse corte. Essa aqui vale a pena pegar. Vale muito a pena pegar esse. Muito, muito gostoso. Turma, esse aqui é o aguil. Tá vendo? Ele é bem... Mas dá pra ver bem as fibras dele. Ele não é tão... Nós não achamos, né amor? É tão assim. É. A gente não pediria de novo esse, né? Não. Agora o outro, com certeza. E aí? Olha. Enche a barriga. A carne sustenta muito, né? É. E ainda a gente vê de noite, né? De jantar. Ai meu Deus. Esqueci o nome do... Iron? Flat Iron. Flat Iron. Flat Iron. Pra mim... Ou Flat Iron. Iron, é. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí depois que tinha sobrado, dois pedaços de aguil que nós deixamos, né? Porque a gente achou ele bem fibroso, né amor? É. A textura não é muito agradável. É. Só que aí depois de comer o Flat, eu fui provar os pedaços que tinham sobrado. Aí dá pra ver o sabor. É diferenciado o sabor. O sabor do aguil é espetacular. É. Eu achei que a maciez, a consistência da outra é melhor. É. E depois vamos ver se a gente vai voltar aqui pra pegar um... Um ancho, né? Um ancho de aguil pra ver se vai ter a mesma maciez e sabor. É que eu tenho medo de pegar um ancho. Eu acabei também nem querendo um desse. Porque a gente não é muito fã de carne com sangue. É. E aí essa carne tem que praticamente tá crua, né? Mas qualquer carne é assim. Não pode tostar ruim. Não pode. Então a gente tenta que a gente pegou no ponto... No ponto. No ponto. Eles indicaram como um ponto menos, né? É. O ponto... O ponto do netão, né? Por isso que muita gente gosta desses Dry Aids. Que são essas carnes que a gente vai mostrar aqui. Que ficam maturando de 30 a 120 dias. Porque ela... Ela não fica vermelha, né? Ela já, por si, já dá uma cozidinha nela, né? Então ela realmente só precisa levar um susto na churrasqueira, na parrilheira. Mas e o McTee's. Vamos usar o McTee's também, né? Eu não pediria de novo. É gostoso, mas eu achei injetivo. Eu achei que não combinou legal com a carne. É. Porque são dois sabores assim, fortes. Achei que deu uma pesada. A Rebeca falou que a gente poderia ter pedido ou aquele purê de cabochá. É. Ou legumes grelhados. Esgrelhados. Que aí poderia ser uma alternativa, né? Que aí dá uma suavizada, né? É. Agora a gente vai ver a sobremesa, que eu acho que a gente já pediu uma panqueca. Ou tu não aguenta? Não sei se eu vou querer a panqueca. É que é a principal, né? A sobremesa. A principal. Vamos ver. Essa é a panqueca de doce de leite com sorvete. E farofa de bacon, hein? Que contraste vai ser isso. Olha só. O cheiro tá muito bom desse leite. Vou até balançar a mesa pra você ver como balança o pudim. Olha lá. Ó. Vamos ver se ele tá aerado. Vem. É aquele mais firme. Vamos provar aqui o pudim tres leches. Eu gosto de pudim aerado. Esse aqui é com... Não tem os furinhos. Mas tá muito, muito saboroso. É um excelente pudim de leite comensado. É. É um furinho mais assim na borda, né? No centro dele não tem, não. Prova só o pudim. Eu nem coloquei nos outros cremes o doce de leite. Maravilhoso. É gostoso. Eu não sou muito fã de pudim. Mas o cheiro do doce de leite tá bem gostoso. Muito, muito perfumado. Né? Magnífico. Tem um temperinho no doce de leite, né? Não é só doce de leite. É um perfume. Vanilha, né? Não sei. É diferente, né? Tem esse creme. São três leites, né? Doce de leite, o pudim de leite e um creminho branco, que ele é mais azedinho. Então dá um contraste, né? Parece que é até salgado, né amor? Uma palhada. Não parece meio palhada? Parece. Muito gostoso. A mistura dos três fica muito bom. Muito bom. Deu a pena. É. Agora vamos provar então a panquequinha, né? Vamos. Que é a mais diferente, né? Com essa farofinha de bacon. Corta aí pra ver, amor. Um pedaço. Tem uma casquinha em cima. Brulê. Não é qualquer panquequinha. Não é qualquer panqueca. Não é qualquer panqueca. Hum... quase não dá pra sentir o peito não dá um toquezinho sabe que nem daquele diferencial igual aquele outro ali é o aguardo o fã acabamos sobremesa que achou eu achei gostosa só que achei bastante doce por conta do caramelo do leite é bem doce né tem um sorvete que é mais meu só que eu achei um pouquinho doce além do que eu gostei também do da farofinha de meio com ele dá um gostinho diferente dá uma quebradinha no doce mas não se sente eu acho assim acho que o caramelo sobressai eu acho que essa junção do caramelo com o doce de leite que já é doce mas é gostoso é bom pra dividir sim eu acho que pra comer ele fica pra comer o pudim que vale a pena o pudim é melhor pra comer sozinho ea pergunta qual que você comeria das duas sobremesa será extra que eu diria ai achei que o pudim estava estava mais gostoso também podia mais equilibrado é muito doce e o doce mais neutro de mais equilibrado bom então agora vamos pedir a conta ok obrigado já chegou a gente nem para o pedido do jogo olha lá turma a conta eles fazem o preço aqui não dá para ler direito lá o pão de alho que nós pedimos 16 reais a coxinha de copinho assado o flat iron o mac and cheese coca-cola coca-cola a panqueca três leites água com gás gás então ó custou 426 a gorjeta 51 então 477 e 12 olá turma aqui são os dry ages olá tá vendo que ela fica aqui já a carne tá ali ó início da maturação te dá um zoom pra vocês verem que parece peça de anatomia eles que eu vou lá na hora da glória né olha só quatro de setembro de dois mil e vinte e quatro o tipo agora esse o mês passado né ó é um mês a gente tá nem falou já não é que para mim também como setembro olha ali em cima olha aquelas ali de cima gente cento e meio de dias aquelas ali também são de 4 de setembro de 24 aqui parece a mãe dessa costela é aqui tudo foi tudo posto na mesma data vamos ver as datas aqui nossa ali é junho até verde 14 de junho quase no aniversário dois dias depois quase que a gente pegou esse né foi e aqui tem a parte que foi onde ele começou olha ali ó aquele que é o netão tá vendo ó ele tem um canal no youtube também e aí aqui tem a parte do açougue tá ali já tá fechado né ali a parte da parrilha que a gente mostrou já também e aí tem todo aqui que você pode comprar as carnes olha muita picanha muito anos o hambúrguer ao mundo é igual ao ancho de baguio o que elas ficam em ver aqui olha só quanto custa uma picanha mil cento a gente ai que de baguio quanto tal o ancho que os dentes e quarenta e seis mais barato com esse aqui que a gente comeu o assado de tiro foi esse assado de tiro tá pra fazer em casa se quiser olha só ele já tá com linha dele com a sepeira tá vendo bom turma e aí gostou gostei bastante foi um lugar que a gente não conhecia e valeu a pena ter vindo né até arriscar a gente deve arriscar certo né voltaria com certeza também voltaria foi muito bom muito boa comida atendimento também gostei do atendimento muito bom atendimento também e o ambiente é bem agradável né sim bastante a gente vê que a louça o talher coisa de qualidade também isso aí também conta um pouco né o ambiente é muito gostoso bem bonito né decoração a estilo industrial bem na linha é bem na linha mais masculina então é isso então espero que vocês tenham gostado dessa desse vídeo a gente vai mostrar mais restaurantes aqui de santos que vocês querem saber com alguns pontos turísticos também aqui na cidade né vamos fazer vários restaurantes essa esse foi o de carnes né o que a gente recomenda de carnes exatamente então pra vocês quando vierem pra santos que forem sair do navio ou ir pro navio ou até conhecer a cidade vem e visitar a cidade já tem os lugarzinhos pra poder comer até a próxima obrigado turma tchau beijo tchau